DDD3399111443 Hoje sentado ali na Zéu Piero, na padaria Sabe quem chegou e bancou todo o café na mesa? Alô, Buquerque Júnior! Abra seu olho! Tem gente que me ama mais que você! Gabriel Duarte Chegou e pagou tudo que eu tinha comido Um pão com manteiga Dois pães de queijo pequenininho Três biscoitinhos assados Um não sei o que e uma água mineral com gás Hehehehe Eu vi ele tirando a nota de 50 lá Ficou caro Alô, Gabriel Duarte! Alô, Sirlei! É assim chamado Burca! Ó, a pessoa escreveu isso lá, né? Eu que tô chamando o senhor disso não, hein? O senhor é meu diretor de jornalismo A hierarquia invega, mas não quebra É igual o bambu de ventania, Lamonia Ó, o bambu vai assim e volta A hierarquia também Ó lá, o nosso diretor chamado cariosamente de Burca Ha, 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 ha! Burca! Você é o meu presente diário Ter você em nossas vidas é uma bênção Nunca se esqueça que temos muito orgulho de você Continue eternamente sendo esse cara do bem E sempre disposto a ajudar Te amo infinitamente Ferra! Ferra! Cláudia Pimenta Parecendo aqueles... Que espagodeira que esse cara... Alô, Buquerque Júnior! Próxima! Ah, não ia faltar nunca Ha, 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 ha! Mensagem da Dani Tem uma semana que ela tá preparando isso aqui Colocando os negocinhos no lugar aqui, ó Arrastando pra cá Olha lá Boa tarde, telespectadores da TV Leste Você em casa pode dizer um boa tarde bem forte pra Dani aí? É isso aí, ó Hoje viemos a público Para parabenizar nosso diretor de jornalismo Júnior Albuquerque Também chamado de Neri Albuquerque Júnior É Que tão brilhantemente conduz o jornalismo da nossa emissora Diretor Desejamos muitas felicidades, paz de espírito, saúde e bem-estar Apesar de algumas broncas Te admiramos e desejamos muito sucesso Esse homem nunca me deu bronca, graças a Deus E se ele der bronca hoje, amanhã faz dois dias É A Dani tá falando em nome de todo mundo ali Vocês estão concordando com o Júnior e a estudo aqui? Alô, diretor Chega aí que eu tenho uns negócios pra contar pro senhor aqui do estúdio Bate palma pro Júnior, rapaz Aniversário dele aqui Não, os puxa saco Quando foi eu, vocês não bateram não, né? É Parabéns Que essa data se repita por inúmeros anos Que Deus te abençoe Hoje e sempre abraços É, tem que voltar a fazer exercício, né, diretor? Ele vai correr comigo na corrida de Valadares aqui, ó Do aniversário, dia 30, aniversário da cidade É, ó lá Parabéns Júnior, desejo o melhor que a vida pode oferecer Que o seu dia seja repleto de alegria Me dá o celular, vou fazer um pix pra ele agora de presente Que é o vivasso Ah, tá descarregado Deu não Próxima Boa tarde, Nico Ó Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá Pera aí, volta lá Próxima Parabéns, Júnior É, boa tarde, Nico Deus abençoe você grandemente E a todos nós também Nico Manda um abraço pra minha grande amiga Sônia Farias Ela também é sua fã Você é nota mil Rogério Silva Também chamado de Albuquerque Júnior aqui Próxima Ó, que é isso? Tira foto com os Boa tarde, Nico E equipe do BG Terçou Mais uma semana de lutas e desafios Por isso Garras afiadas Foco E olhares atentos Gente, o homem fica do lado da onça Numa tranquilidade Aí é selva, hein, diretor Ó Sou fã do seu programa e assisto Mesmo quando não posso ver ao vivo Semana abençoada pra todos Você sabia que o Felipe Ribeiro assiste o Balão Geral Todo dia depois da edição? Aham Anota as observações onde eu errei E senta a caneta Eu falo assim Ah Ô, Cláudio Sai de pé desse Ó, Lamoninha Isso não é num desenho, não? Desfocou o fundo, né? Vai nessa Brinca com esse bicho, não Oi, Nico Boa tarde Ontem meu filho Carlos Fez dez mesinhos Mesversário dele Sou muito grato a Deus por esse presente Que trouxe alegria pras nossas vidas Eu e o papai Éder Amamos você, meu amor Feliz mesversário Olha que curioso Mesversário do Carlos Dez mesinhos Quem mandou a mensagem? Raquel E o papai chama Éder Ah, nome de dois irmãos meus Ah Você acha que isso não tem coincidência, não? Tem, rapaz Cara, sem graça Pode mandar mensagem no 9911 1443 Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais